Tem bastante gente mandando uma pergunta aqui, o Jonathan Mello, ele perguntou, ele falou, se a live não for gravada, não é gravado, estamos ao vivo aqui, como foi gravar a parte de violão de Skies In Your Eyes e, não, do disco, como foi gravar praticamente toda a parte de violão do disco, você gravou todo o violão do disco? E ele perguntou se Skies In Your Eyes foi feita no banho, foi feita no banho. Exatamente, eu estava tomando banho e o Roberto Barros estava aqui em casa, né, e aí ele estava, eu acho que ele estava no quarto compondo uma outra coisa lá e eu falei, cara, estava tomando banho assim, falei, acho que está vindo uma ideia aqui, peraí, peguei o celular e comecei a gravar, o chuveiro, chuveiro caindo e tal, aí eu cantei a melodia e tal, para não esquecer, né, e aí eu falei para ele, cara, eu tenho uma ideia aqui de uma balada, eu tenho um estúdio aqui em casa, falei, vou descer para gravar, você continua aí que eu já venho te mostrar. Aí eu terminei a música, né, fiz a música inteira e a hora que ele desceu, que ele terminou a parte dele, já tinha mais uma música, né, e a outra pergunta ele falou, gravar os violões, tranquilo, né, fui lá e gravei, demora um pouquinho, né, para ficar perfeito e, cara, essa música aqui que é a Mirror of Delusion, que é esse riff que ele tem um delay, né, para dar o efeito, que é o... Cara, isso aqui é difícil porque tem um mute no dedo, sabe, na mão direita, tem um, tipo um mutezinho que dá o swing do brasileiro, né, Então, esse dedo aqui, ó, E aquela nota não tocada, né, Não é, não é soco, entendeu? Cara, para o seu álcool junto com o delay, tem que estar perfeito, porque senão o delay sai, né, e você deu um trabalhinho, agora, essa aqui, É só isso, cara, sabe, Tchau.